Fala, galera! Belezinha, pessoal? Seguinte, ó, chegamos no Rio de Janeiro. Vai ter evento hoje em Petrópolis. E depois vamos ver o jogo da Fúria, lá na Geneste Arena, aqui no Meio. E olha como já estão bem acompanhados. O cara é uma estrela. Minha cultura nasce uniu! E olha quem está aqui no nosso lado. Quem chegou no Rio de Janeiro? Olha quem chegou. Linzinho, Fênix da galera. Já está por aqui. Amanhã tem showmatch, né? Amanhã tem showmatch contra o Sueco, lá na Arena. Vai ser melhor que a final. Será? Vai ser mais emocionante que a final. Olha, mas e aí, ó. Fúria está na Semi. Acho que chegou. É, na moral. Fúria bateu na ave, onde era a pedra do sapato dos caras. Goldinine perdeu do outro lado. Então. Se passar do heróico é campeão. Pode anotar. É? Se passar do heróico hoje é campeão. O jogo mais difícil vai ser hoje. Hoje, né? Hoje é hoje. É isso. E no showmatch? Quem é favorito, hein, cara? Véi, favorito... Sueco, né, irmão? Será? Você é louco? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Eu venho de sueco, os caras não beijam de água. Três minutos. É só o professor de março primeiro. Kerrigan está em cima dele. Deu ruim para você, Kerrigan. Deu ruim para você, Kerrigan. Heeeey! É isso, rapaziada. Vamos que vamos, então. É nóis. Caralho, borracha, mano. Olha aí, rapaziada. Aqui é na FanFest, olha. FanFest da Tribuneira do Mano Gal, pô. Rapaziada, está em choque. Me cagando em calça. Gente, ganhou a primeira, estão perdendo a segunda. Então o clima está tenso. E aí, meu lindo. E aí, meu lindo. E aí, seus amigos. E aí? Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vai ganhar, vai ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Tem que virar, bô. Cura. Cura. Isso aqui é sobre quem? De pica. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe. É nóis. Olha, vamos dar uma comida aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Vários ingredientes. É bom, é tudo bom aí. É tudo bom, mano. É tudo bom, mano. Será? Está tudo certo aí, gente? Todo vapor. Trabalha todo vapor aí. Aí sim, olha. E esses aqui que a expulsão é de graça. Posso comer um. Se você quiser passar, volta e paga. Oi, Linn? Tem papel branco. Que nojo! É, sério, cara? E aqui? Ó, comprei um negócio pra você. Obrigado. Ai, não, não. Não basta aí. É monstruário, é monstruário. E aí, tá ali a gente piora aqui hoje? 10 de 10, às 8 da manhã. 8 da manhã? Caraca, ó. Rumbando, hein? Nossa, minha senhora. Cuidado com isso. Brincar com o fogo e fazer xixi na cama, viu? E agora pra desligar essa metra aí, meu? Oi? Ah, não queria apagar, não, falar a verdade. Tô de bra, hein? Olha a estileira. Pô, tô linda. É a gangue no caldo. É a gangue no caldo. As duas entradas aqui hoje, sim, lembra aqui, ó. Pra assistir Pantera Negra. Carcerato vai abrindo. Tem um jogador ainda. Por incrível que pareça, Kádia. Ainda tá na mesma posição. Não, vira a liga. A herói que tá na grande final. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Não deu não, amor. Não dá, não dá nada. É, cara, não deu. Perdemos, hein? Você tá triste, mano? Nossa, que moleque desgraçado, velho. Tu chamou de feio. Tu chamou de feio, fica retriculado. Me chamou de feio, não tá triste porque ele perdeu. Não, não. Papo Eto. Você é um satânico, mano. Não, Papo Eto, tô triste pra caralho. A carinha dele. Mas aí, eu tô feliz por estar vendo você aqui, pô. E eu tô triste porque perdeu e triste porque eu tô te vendo. Papo, o Moreno tá ignorante, né, cara? Dois, duas tristezas, Bruno. Caralho. 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 Deu nada. Uma no sundae. No sundae? Tu quer um sundae, né? FUCA FIADO! FUCA FIADO! FUCA FIADO! FUCA FIADO! FUCA FIADO! Tudo bom com você, né? Não, tô triste, cara. A FURIA perdeu uma merda, cara. Nossa, tá ganhando real, cara. A FURIA é pra ser nossa aí. É, foi mesmo, hein, mano? Calma. Calma, cara. Muito triste. Me dá uma graça, mano. Tudo bom. FUCA FIADO! FUCA FIADO! Quero beijar você hoje, seu sacado. FUCA FIADO! FUCA FIADO! Vem me dar um beijo! Vem me dar um beijo! Vem me dar um beijo! Um beijo, seu gostoso! Tamo junto, papai. Tamo junto, papai. Tira um beijo. AQUI! Mais tarde Estamos aqui no Rio de Janeiro Festa Open Bar Qual é o nome da festa? Balbúrdia Balbúrdia Festa, Silvio A galera que é inscrita Eles Pega seu nome Eu sou o que? Vem cá Oi? Fuka Oi? Não Pega seu nome Muka Oi? Me perdi aqui, desculpe Ele falou que eu sou um velho gay Você falou que eu sou um velho gay? Pleno Pleno 2022 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 Eu vou comer tudo